Não pense que as tuas palavras não tem poder. Dentro de você tem uma coisa chamada fôlego de Deus. E ele construiu esse mundo com o poder da palavra. Pra dizer que você vai construir o teu mundo com o poder da palavra. É a palavra. Não é o movimento. O homem ficou no poço lá de Betesda 38 anos esperando o movimento. Até que a palavra chegou. O movimento não te tira do lugar. O que te tira do lugar é a palavra. A palavra está do lado dele e ele olha. E João capítulo 5 ele olha e fala sabe o que? Eu estou esperando o movimento. Porque eu sou do movimento. E Jesus falou assim. A palavra está aqui filho. Levanta. Toma tua cama. E anda. Porque a palavra que muda a tua vida. É a palavra que direciona. Então quando você lança uma palavra profética pro teu marido. Pra tua esposa. Pro teu filho. Pro teus negócios. Pro teu ministério. Aquilo gera um fruto que você não consegue calcular. Tive vários dias maus dentro da empresa. Mas eu falava. Nós vamos romper. Isso aqui vai ser grande. Vai dar certo. Deus quando criou o homem. Ele disse. Domine tudo que está sobre a terra. O que eu não estou dominando. É porque eu não tenho governo. Eu preciso aprender a ter governo. Eu preciso aprender a ter governo. Eu preciso aprender a ter governo nas finanças. Aprender a ter governo na família. Aprender a ter governo com amigos. Ter governo no ministério. Ter governo no meu tempo. Ter governo na minha saúde. Se eu não tiver governo. Eu não avanço. Ter öğrenamento no mech� MK. Sabe o mundo. Perineramento no meu tempo. Obrigado.